Eu sei de um malote lotado de grana que está indo de um lugar para o outro, eu sei exatamente a hora e o lugar. E de quem é esse dinheiro? É contrabando de carro, Mercedes, Lamborghini, essas coisas, né? Existem várias formas de um cidadão demonstrar sua indignação com a violência de criminosos e a ladroagem de políticos corruptos. O Edgar, personagem de Fernando Alves Pinto, encontrou o seu jeito de protestar em Dois Coelhos, em longa difícil de rotular. O que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer? Justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Ninguém nesse filme é estereotipado, não tem ou mal ou bonzinho. Se você for esperando isso, não vai esperando, vai preparando sua cabeça para ver uma coisa diferente. Porque todo mundo tem os seus dois lados, né? É um filme de ação, é entretenimento. É uma coisa divertida, uma coisa de um leque que cresceu jogando videogame, consertando o computador. E fazendo isso de uma forma muito divertida. Eu comecei minha carreira de direção fazendo edição e animação, computação gráfica. Então eu tenho isso no meu DNA, talvez, sabe? De usar a computação gráfica em cima das cenas e usar o recurso da computação gráfica para ajudar a contar uma história. Ele deixava muitas cenas acontecerem como se fossem cenas de teatro, não era extremamente decupado. Então isso era muito, muito bom para a gente. Faz a cena aí que a gente cobre, a câmera na mão, a gente vai atrás da cena. Tem ação, tem romance, tem suspense, tem densidade psicológica nos personagens, tem humor, tem... tem uma pegada pop.